Olá, seja bem-vindo a este canal no YouTube. Meu nome é Valéria Guizo, sou eu que gravo as meditações e as aulas que estão disponíveis nesse canal. É com muito amor que eu compartilho com vocês um pouco da minha experiência. Espero que essas meditações que tanto bem me fizeram, que façam bem a você também. E esse ato de compaixão seja um ato que não pare aqui entre mim e você, mas que com a sua inscrição no canal e com o seu joinha nas meditações ou nas aulas, esse canal possa chegar a outras pessoas e fazer bem também a outras pessoas. Compartilhar é um ato de compaixão. Gratidão. Namastê. Vem meditar. Acomode-se com conforto. E entre em contato com o silêncio que vem do seu coração. O silêncio interior que não depende do silêncio externo. Observe as sensações, percepções e o que acontece à sua volta. No entanto, permaneça com a atenção no momento presente. No entanto, permaneça com a atenção no momento presente. Faça uma respiração profunda e lenta. E se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semiabertos, com o olhar descansado em um ponto à sua frente. Mantenha a atenção nas sensações e percepções. Observe como você está neste momento. Conecte-se com o espaço à sua volta, mas mantenha-se disponível para retornar ao seu interior. Como você está se sentindo agora? Certa vez, em uma entrevista, o filósofo Mário Sérgio Cortella Diz-se que é importante ter esperança do verbo esperançar. Esperançar é buscar. É diferente de esperar. Ele cita a frase do médico Albert Schweitzer, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1952. A tragédia não é quando um homem morre. É aquilo que morre dentro de um homem, enquanto ele ainda está vivo. Cortella então ressalta que o que não pode morrer é a esperança do verbo esperançar. Buscar. Perseguir seus propósitos. Observe sua respiração agora. A esperança é um dos valores mais importantes. Deve ser mantida nos corações de todos os seres humanos para criar um futuro em que o bem supremo envolva todos os seres. ao alimentar a esperança, ao alimentar a esperança, cria-se situações favoráveis para que a vida transforme-se em passagem tranquila. E também é um recurso importante para investir na fé e na confiança de cada momento. Aproveita. Aproveita. Para que a vida transforme-se em que o bem de cada momento. Aproveita. Na mitologia grega, prometeu o Deus do fogo, defensor da humanidade. E conhecido por sua inteligência, procura Zeus, o rei dos deuses, e pede permissão para que os homens recebam o fogo. Zeus nega o pedido por considerar que o fogo destinava-se somente aos deuses. Prometeu rouba o fogo e o entrega aos humanos. Zeus fica furioso com Prometeu e indignado com a maneira com que os homens usavam o fogo, decide punir Prometeu e a humanidade. Zeus encarrega o Deus dos metais, Hefesto e Atena, a deusa da justiça e da sabedoria, A criar a primeira mulher linda, com insaciável curiosidade, Bela, inteligente, com habilidades na dança e meiga. Assim, Pandora é criada para viver na Terra. Zeus entrega a Pandora uma caixa lacrada e recomenda que a mesma não abra a caixa em nenhuma hipótese. Hermes traz Pandora à Terra para que ela se case com Epimeteu, o titã que criou os animais e deu-lhes as características. Pandora e Epimeteu vivem na Terra. No entanto, Pandora torna-se insatisfeita com a vida em pouco tempo e é dominada por sua curiosidade. Decide abrir a caixa que Zeus havia entregue e orientado que não abrisse. Ao abrir a caixa, Pandora deixa escapar, cobiça, inveja, vaidade, guerra, maledicência e outros infortunos que se abatem sobre a humanidade. A caixa representa a maldade, a desobediência e a curiosidade que prejudica a evolução humana. No entanto, Zeus coloca no fundo da caixa a esperança, para que os outros componentes a matassem. Mas Pandora fecha a caixa a tempo de preservar a esperança. Faça uma respiração profunda e lenta. Observe-se como você está agora. Mais uma vez, entre em contato com o silêncio interior, aquele que nasce do seu coração. Imagine que você cria um fundo de depósitos de esperança. Inclua situações que despertem a esperança em você. O que significa a esperança para você? Em que a esperança encoraja a sua vida? É muito importante não apoiar a sua esperança nos outros. Conte consigo, você é forte o bastante. O que você busca? O que você busca? O que você busca? Amém. Faça uma respiração profunda e lenta. Observe-se como você se sente agora. Comece da sua respiração. Entre em contato com as sensações e percepções deste momento. Faça uma respiração profunda e lenta. Movimente-se devagar para retornar. Eu sugiro que você mantenha um diário ou um caderno de anotações para registrar esse fundo de depósitos de esperança que vão surgir ao longo do ano de 2022 que começa em poucos dias. Você já pode começar a colocar esperança dentro deste fundo desde já. Lembre-se, conte apenas com você. A centelha divina que habita em mim, saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guizo, instrutora de yoga, meditação, yoga terapeuta e líder de yoga do rio. Gratidão, gratidão, gratidão. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guizo. einem Mo размер Einigital, até oderver Всceu, booth da meninigung que você se está com sobrenselha. Maravilha!